O acidente que envolveu um alfa pendular na passada sexta-feira terá sido provocado pela passagem de um sinal vermelho por parte do veículo que estava a reparar uma catenária. Segundo dados da Infraestrutura de Portugal, este não é caso único. Em apenas oito anos, há registro de pelo menos 15 casos em que uma composição ferroviária passou um sinal vermelho. Contas feitas, dá uma ocorrência a cada seis meses. Os dados de Infraestruturas de Portugal, divulgados hoje pelo Jornal Público, mostram que esta situação tem sido cada vez mais frequente. Mas os números apenas foram agregados depois de, em 2016, um veículo de serviço ter cruzado um sinal vermelho na estação de Romareiro, em Lisboa. A investigação de acidentes está a cargo do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, que tem feito várias recomendações a Infraestruturas de Portugal, mas pouco ou nada tem avançado. Aliás, das oito recomendações, três não tiveram seguimento. Segundo o Gabinete, é necessário aumentar a formação dos maquinistas, bem como instalar um sistema de controle de velocidade nos comboios. Também as passagens de nível são pontos preocupantes, com o Gabinete de Segurança a recomendar a adoção de medidas urgentes, que continuam na gaveta da empresa responsável pela gestão ferroviária. Por exemplo, um dos pontos negros era uma passagem de nível em Santarém. Foram emitidas três recomendações. Nenhuma foi seguida até a existência em abril de um acidente entre um alfa pendular e um caminhão que resultou na morte de uma pessoa. Depois do desfecho trágico, a passagem de nível acabou por ser encerrada. Uma das razões apontadas para que as recomendações não saiam do papel é a falta de pessoal. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes tem apenas sete técnicos dedicados à segurança ferroviária, quando recomendado são 20. Um número reduzido que já levou Bruxelas a notificar o governo português. Para já, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Ferroviários continua no terreno a investigar o acidente que vitimou duas pessoas na passada sexta-feira em Sor. Os dados preliminares indicam que o veículo de reparação de uma catenária não respeitou a sinalização e entrou na linha principal depois de ter parado na via de resguardo da estação de Sor. Acabou por ser abalroado pelo alfa pendular, que seguia no sentido Lisboa-Braga. Os comboios de passageiros estão equipados com sistemas automáticos que impedem o desrespeito pela sinalização. No entanto, não reconhecem a existência na linha de outras composições que não estejam equipadas com o mesmo sistema. O descarrilamento do alfa pendular ocorreu por volta das três da tarde. seguiam a bordo 212 passageiros. Além das duas vítimas mortais, há registrar 43 feridos, sete deles em estado grave.